Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal ainda, a cara tá chegando agora, vai lá por favor, já se inscreva aí. Bom galera, hoje eu vou falar sobre a turnê de reunião que o Kiss fez lá em 1996. Por que eu vou falar sobre essa reunião aí de tantos anos atrás? Porque o Kiss está atualmente fazendo a turnê de despedida, a End of the Road Tour. Só que o Kiss, pra quem é fã da banda e bem se lembra, o Kiss em 2001 fez uma turnê chamada Farewell Tour, onde eles falaram que eles iriam se aposentar. E como todo mundo bem sabe, a história não foi bem assim. Bom, segundo a própria banda, agora é verdade que os caras vão se aposentar das grandes turnês mesmo. Mas então por que eles fizeram aquela turnê de 2001? É isso que eu vou explicar agora pra vocês. Quando o Kiss fez aquela turnê do Farewell Tour de 2001, a banda contava com a formação original. Paul Stanley, Gene Simmons, S. Freire e Peter Cris. Essa formação aí, ela se reuniu, ela voltou a se reunir depois de 17 anos, em 1996. Por quê? Porque em 1995, estava começando a rolar uma série de convenções realizadas pelos próprios fãs, lá pelos Estados Unidos. E também teve a questão do acústico MTV. E o Kiss foi convidado, nessa época, os acústicos MTV, era um projeto, um evento que fazia muito sucesso. Dali rendiam DVDs, CDs. E o Kiss foi convidado, aliás, foi um dos CDs mais vendidos desse projeto acústico MTV. E por conta dessas convenções e também desse projeto, o Kiss acabou tendo a ideia de convidar o Peter Cris e o Ace Frehley pra participar do acústico do Kiss na MTV. Aliás, uma coisa que eu não mencionei, a banda percebendo essas convenções dos fãs aí, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a organizar as suas próprias convenções, faziam um show acústico, e aí, numa dessas convenções aí realizadas pelo Kiss, o Peter Cris participou. Se eu não estou enganado, foi a convenção de Burbank, que o Peter Cris foi lá e fez uma, deu uma canja aí com a banda, tocou aí umas três músicas, e isso aí teve uma receptividade muito grande. Quando veio o acústico MTV, a banda teve a ideia de chamar os membros originais. Então, chamou o Peter Cris e chamou o Ace Frehley. Cara, o sucesso foi tão grande e a receptividade foi tão grande, inclusive, o Kiss, quando estava gravando o acústico, que a formação original estava tocando, e que eles foram chamar os membros atuais, na época, o Bruce Kulick e o Eric Singer, a plateia vaiou, cara, porque a plateia queria assistir a formação original, cara. Foi até uma situação constrangedora. O Ace Frehley teve que ir no microfone e falar, cara, esses caras aí são parte da família também. E ali, cara, Gene Simmons e Paul Stanley, que não são bobos nem nada, porra, tiveram a visão de fazer a turninha de reunião. Falam, vamos trazer esses caras de volta e vamos encher o bolso com alguns milhões de dólares. Pois é, meus amigos, a coisa não foi tão fácil, não. Segundo as biografias publicadas pelos membros da banda, todos eles fizeram uma biografia. O Gene, o Paul, o Peter e o Ace. Todos eles fizeram, cada um deu a sua versão. Mas o que a gente pode chegar de conclusão é o seguinte. O Gene e o Paul acabaram abocanhando 70% do que seria arrecadado aí com os shows aí da reunião. Dos outros 30%, o Peter Criss ficaria com 10% e o Ace com 20%. Obviamente, o Peter Criss cheou. Ele queria divisão igual, 25%. Paul Stanley e Gene alegaram que não, que eles deveriam receber mais. Por quê? Porque, afinal de contas, essa reunião só estava acontecendo porque eles tinham levado a banda até ali. Bom, chegando a essa conclusão, o Peter não queria participar. E aí, porra, ficou advogado ali no meio, empresário. E o Ace acabou abrindo mão de 5%, passando para o Peter. O Ace e o Peter receberam 15% e o Gene e o Paul ficaram com 70% aí das rendas da Reunion Tour. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que foi justo, cara? Eu acho que foi justo. Deixa aí no seu comentário. E eu vou explicar porque eu acho que foi justo. Cara, na época, o Ace e o Peter, bem dizer, o Ace não estava tão na merda. Estava na merda, não sei. Mas o Peter realmente estava na merda, cara. Quem leu a biografia do Peter, o cara estava na merda. Ele estava tocando em bar para 200 pessoas. Ele estava numa depressão profunda. E, cara, com essa reunião aí, ele ganhou muito dinheiro com isso aí, cara. Ele ganhou muito dinheiro. É óbvio, o Peter e o Peter, ó, o Gene e o Paul, eles receberam muito mais dinheiro. Receberam muito mais dinheiro, cara. Mas o Peter ganhou muito dinheiro com essa reunião aí. Então, eu acho que foi justo sim, cara. Ele acabou tendo uma nova oportunidade aí de ganhar muito dinheiro. E se não fosse por isso aí, ele ia continuar lá na merda, cara. Tocando em barzinho para 150, 200 pessoas. Para ele, que estava acostumado em tocar em arenas lotadas, cara. Isso aí era uma derrota para ele. Bom, galera, mas aí a reunião não foi tão simples, não, cara. Não teve esse negócio de que todo mundo ficou amigo e ficou de boa, não, cara. O clima estava tenso. Era a eletricidade correndo no ar. E tinha uma série de regras aí que o Peter Criss e o Ace Freire tinham que cumprir regras essas impostas pelo Paul e pelo Gene. E nessas regras aí, incluíam os caras fazerem exercício, não beberem, não usarem drogas e uma série de outras coisas aí, né, cara. Tinham que cumprir aqueles horários aí direitinho. Bom, e aí o que aconteceu? Fizeram aquela reunião. Segundo o Paul Stanley, o repertório não variava porque o Peter Criss, ele só conseguia tocar aquelas músicas ali. Eles tentaram outras músicas e o Peter não conseguia. O cara estava muito enferrujado. Mas isso aí é só a opinião do Paul, né, cara. A gente não pode levar também isso aí totalmente em consideração. Acabaram essa turnê de reunião em 1996. O clima já estava quente. Aí a gravadora inventou que os caras tinham que lançar um álbum de inéditas com a formação original. Em 1998, veio o Cycle Circles, álbum esse que é muito contestado aí por muita gente. Teve muita, muita gente que tocou nesse álbum. Músicos de estúdio, né. Dizem até que nada que o Peter Criss tocou foi usado. O Peter Criss fala que não, que ele tocou no álbum sim. E do Ace também, muita coisa. O próprio Tommy Taylor, que está na banda hoje, o Tommy tocou também nesse álbum aí, Cycle Circles. A verdade é a seguinte, eles fizeram essa turnê do Cycle Circles. O Paul e o Gene já estavam de saco cheio do Peter e do Ace. E aí eles resolveram fazer, em 2001, a Firewall Tour. Onde eles falaram que eles iriam pendurar as chuteiras, aposentar a banda. Depois dessa Firewall Tour, a gente sabe que não foi, a história não foi bem assim. E a explicação que o Paul Stanley malandramente deu, quando questionaram, pô, mas vocês não fizeram já a Firewall Tour? Vai continuar com a banda? E ele falou assim, cara, foi a despedida só dos outros dois membros originais. Eu não vou abrir mão da banda por causa daqueles dois fracassados. E aí, cara, o que você acha disso aí? Deixa aí no seu comentário aí, a sua opinião aí. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse aí, comentando esse trechinho aí de todas essas biografias aí, que sempre tem um capítulo lá dedicado à turnê de reunião do 15 de 1996. Então o vídeo de hoje foi sobre isso aí, espero que vocês tenham curtido. Um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho